We back boys! Com um vídeo de notícia barra análise. A Game Freak revelou ontem dia 28 a nova raid especial de Espada e Escudo. Ela vai estar com os 6 pokémons mais populares de VGC 2020, que são esses aqui que vocês estão vendo. E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar essa notícia pra vocês e também pra comentar um pouco sobre esses pokémons de maneira bem resumida, né? Eu não quero falar muita coisa, porque eu não quero que esse vídeo fique super longo. Essas raids vão estar no jogo do dia 28, ou seja, ontem até o dia 11 de maio. Então, aproveita por capturar esses pokémons, que eles são os 6 melhores do meta. Tem outros também que são muito bons que não estão aqui, mas eu vou comentar em um outro vídeo. E, enfim, vamos pra uma pequena análise desses 6 pokémons, né? Vamos começar com o 2G Keys. 2G Keys eu falei nas minhas lives que eu considero ele o melhor pokémon do meta e o mais tóxico também. Eu comparo ele com o Lando e o Steenia no passado. Ele é, inclusive, o pokémon mais usado de acordo com a Pikalitkiss e também de acordo com a Game Freak. E o motivo pelo qual eu acho tudo isso do 3G Keys é que ele é um pokémon super completo. Ele bate forte, tem 120 vezes o seu ataque e ele tem um movepool decente especial. A combinação de Death and Green, Air Slash e Heat Wave pega tudo no metagame, pelo menos neutro, exceto Koalosol e Rotom Heat, se eu não me engano. Ele tem um bulk muito bom dos dois lados, principalmente na sua defesa. E a sua speed não é tão ruim assim. Além de ser um pokémon que se beneficia muito de Dynamax, já que pode usar Max Air Strength, que é, na minha opinião, um dos melhores Max Moves do jogo. Além de ser oficivamente bom com esses stats e Max Moves e tal, ele também é um excelente suporte. Tem acesso a Falomir, que é provavelmente um dos melhores golpes que tem de VGC atualmente para lidar com o Dynamax. Não lidar com o Dynamax, mas auxiliar o seu amigo a lidar com o Dynamax. E temos também Yon para colocar os pokémons para dormir, que é outra coisa bastante fundamental para lidar com o Dynamax, ou pelo menos para instaliar. A Help Hand, a Torchekiss também aprende outros golpes bem irritantes, como a Live Switch, aprende também Safeguard. Então, é um pokémon bem completo em questão de movepool e stats. E vemos aqui também que o Torchekiss mais utilizado está sendo o Torchekiss crítico, e isso é outra coisa bem toxic de Torchekiss. Eu não acho saudável um pokémon com 50% de chance conseguir dar Dynamax Moves. Para quem não sabe, a combinação de Sculpe Lins junto com o Super Lucky faz com que todos os golpes do Torchekiss tenham 50% de chance de criticar o Hit. Então, Max vai stream, boostando Speed, de 120% de ataque, com 50% de chance de criticar o Hit. Não é muito saudável, na minha opinião, e é por isso que eu não gosto muito de Torchekiss. Ele, na forma normal, eu acho ele bastante saudável, e ele também é bom na forma regular. Mas, na forma da Dynamax, ele é um pokémon bem tóxico no formato. Principalmente que tem o 50-50 entre Sculpe Lins e o Weakness Policy, que é o terceiro item mais popular no Torchekiss, porém o segundo mais popular entre os ofensivos. É bem difícil você jogar em cima de Torchekiss em melhor de um, já que você não sabe, pelo menos logo no começo da partida, o item do seu oponente. Então, você vai ficar com receio de bater no Torchekiss para ativar o Weakness Policy, e o seu oponente vai simplesmente ficar exprimindo o Critical Hit. Então, é bem tóxico mesmo. E podemos ver aqui que Babidi Berry é o segundo item mais popular, que é geralmente usado em Torchekiss, suporte, já que permite que o Torchekiss tenha uma batida metálica. Geralmente de Escadrille ou de Dragapultes com Steel Wings, que são dois dos principais pokémons com golpes metálicos nesse formato. Enfim, vamos falar agora do Dragapulte, já que eu já citei ele. Como eu já falei, vai ser uma análise bem resumida, que eu quero esse vídeo no máximo uns 15 minutos. O Dragapulte, ele é o pokémon mais sábado do formato, e isso misturado com 120 base ataque e os seus dois tipos ofensivos muito bons, faz o Dragapulte ser um dos melhores pokémons ofensivos do metagame, né? Principalmente na forma da Namax. Max Fantasma e Max Rewind tem dois efeitos secundários muito bons. Rewind diminui o ataque dos dois alvos do oponente, servindo como controle de dano, o que auxilia o Dragapulte a não ser nocauteado na volta por certos pokémons. E o Max Fantasma, ele diminui a defesa, o que faz uma bola de neve, né? Mesmo que o seu oponente se proteja do Max Fantasma, ele vai perder defesa e o próximo vai bater mais forte. Além de fazer um core bem legal junto com outros pokémons, né? Você pode, por exemplo, usar o Dragapulte ao lado de o Mimikill, que não bate tão forte assim, derrubar a defesa dos oponentes e o Mimikill bater logo em seguida e conseguir causar mais dano. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Dragapulte é excelente. Bastante rápido, bate muito forte, tem acesso, além de dois stabs bons em forma de Phantom Force e Dragon Darts, tem uma coverace em forma de Fly ou de Acrobatics, que vocês vão ver aqui embaixo, que é usada para o Dragapulte usar Max or Stream. Isso é bom para garantir que o seu Dragapulte vai ser mais rápido que possíveis Scarfers, ou Excalibur na Areia, ou até mesmo outros Dragapultes, e também boost a speed do aliado. E Steel Wings é para que o Dragapulte consiga bater efetivo em pokémons fadas, né? Mais específico do TG Kiss e Silver, que são os dois grandes nomes fadas do atual formato, além de postar a defesa do Dragapulte para permitir que ele não seja tão facilmente nocauteado. Outra coisa que faz o Dragapulte ser excelente é Clear Body, já que ele não pode levar Intimidate nem Ice Wind, então os seus dois principais stats não são afetados. Você não pode dar Intimidate nele, diminuir o ataque, Ice Wind, diminuir a speed, e nem dar Max Moves que afetam os seus stats, né? Ele leva o dano ainda, mas ele não é afetado pelo efeito secundário de Phantasma, de Rewind, etc. E podemos ver que mesmo o Dragapulte não sendo um pokémon super bulky, ele é bastante Glass Cannon, ele tem péssimas defesas, porém o HP até que é decente. O item mais usado é o Weakness Policy, já que você pode ativar o Weakness Policy através de Shadow Sneak, do MMQ, ou de Age Slash, ou até mesmo de Dusclops. Eu inclusive postei um vídeo com essa estratégia no meu canal recentemente. Alvos e você também pode usar o seu Dragapulte um pouco mais bulky, né? Para ele receber um possível Max Fantasma de outros Dragapultes e ativar o Weakness Policy. Mas outras opções aqui tem também Life Orb, para se meter e bater super forte sem precisar de Weakness Policy. E Phocosé geralmente é utilizado o Dragapulte de suporte, já que ele tem golpes de suportes como Light Screen, Reflect, Toda Wave e o clássico Alive Switch, né? Que é o golpe favorito de todo mundo. Bom, vamos para o terceiro, que é o Incicote, que está bem baixo aqui na Picalytics. Eu percebi que o Incicote perdeu um pouco de popularidade ultimamente, mas ainda é um grande nome do formato atual. E o motivo pelo qual o Incicote é tão boa é por causa de Prankster. Prankster é uma das melhores habilidades do jogo, pelo menos o VGC. O grande exemplo que eu posso dar para vocês são Thundurus e Tornada, são dois pokémons que ficaram bastante presentes no pokémon competitivo desde as suas criações em Black White. E sem eles no meta, o Incicote acabou sendo o que mais brilhou, né? Já que só temos quatro Pranksters em Espada Escudo, se eu não me engano. Incicote, Meowstic, Laepard e Grizznor. O Incicote, dos quatro que eu citei, é a única que tem o Indie. E tem o Indie, é um dos melhores Speed Controls, principalmente na atual geração. Já que houve um pequeno buff no controle de Speed nessa geração, que eu acompanho meus vídeos, deve saber sobre o buff. Não vou entrar em detalhes, como já falei, para o vídeo não ficar muito longo. E vocês podem ver que o principal golpe ofensivo que o Incicote usa é Moonblast, porque deixa ela tocar de maneira eficiente Dragapult e com Caldor, além de Talenitar, que são três dos grandes nomes do atual formato. A Fake Tears, controle de dano. A Unicicote também, além de ser Speed Controls, serve para controle de dano como Fake Tears. Diminui a sua defesa do alvo, permitindo que seus pokémons especiais batam mais forte. A Helping Hand também é um tipo de controle de dano. Buffa o ataque do seu aliado por um turno. Charm, diminui em dois níveis o ataque de algum pokémon do seu oponente. Isso aqui é muito bom contra Trick Room, mas tem que tomar cuidado com o Trick Room com pokémons tipo Dark ou com o Psych Terrain em campo. E Sunny Day, como vocês estão vendo aqui, porque Sunny Day é geralmente usado ao lado de Charizard, para ativar o Solar Power. Tenho em mente que é um Sunny Day com prioridade ainda. A Sweet Cheru geralmente é usado ao lado do item Eject Button, que é usado para lidar com o Danamex. Você troca o item com o Danamex do oponente, bate nele e o Danamex cai fora e o seu oponente perde o Danamex de graça. Não é algo tão popular assim, mas vocês podem ver que é uma estratégia que até que tem uma certa usagem aqui na ladder. Itens, além do Eject Button que já citei, Focus 7 é o mais popular, porque um Enicicote, olhando os stats dela, ela não é muito boa. O único stat relevante que ela tem é Speed, que não é nem tão relevante assim, já que a maioria das vezes você vai usar golpes com efeito de pranks nela. Então Focus 7 permite que ela fique viva por mais tempo. Mas tem outras opções aqui, como Babiri Barry e Cobab Barry, para cobrir as duas principais fraquezas dela no formato, que são golpes tipo Voador, como Max Ice Stream, e golpes tipo Metálico, como Max 2 Spikes. Já essas outras duas opções, Spread Belt e Pixie Plate, é para ela bater mais forte com Keldur e Dragapult, talvez para garantir QO em certas spreads específicas. E Metalherb é geralmente para Mirror Match, para outras Enicotes com Taunt, para você não ter que jogar o 50-50 da Speed Tie. E como já falei, a Beat mais usada é Pranks, já que é basicamente por isso que se usam Enicote. Vamos agora para o terceiro Pokémon, que é o Rotomwash. E Rotomwash é um Pokémon que se beneficiou muito, mas muito mesmo por Dynamex. Porque todos os stats do Rotom são bons, a Speed dele é decente, suas duas defesas e seus ataques são bons, mas ele nunca teve um HP bom. 50 HP é muito baixo. Mas Dynamex faz o que o HP do usuário dobre, e Rotom acaba ficando um Pokémon excelente na forma Dynamexit, de forma ofensiva e defensiva. Ele tem um sólido tipo, ele só é fraco contra grama, além de terra vindo de Mold Break, obviamente. E ele bate até que decentemente forte na forma Dynamex, além de água, mas elétrico tem uma boa coverage nesse atual metagame. Um dos Pokémon mais relevantes, eu só me lembro de Gastron e Dragapult, resistente a essa combinação. Podemos ver também que ele ganhou o Nash Plot, e isso é o que faz, é outra coisa que fez o Rotom Wash ficar excelente nesse metagame, já que ele pode se etupar e servir como um excelente Sweeper. E eu percebi também que o Rotom é uma excelente resposta para a TG-15 e esse Nerora, que são dois dos Pokémon mais utilizados. Você pode se etupar bem de boa na cara desses dois, e depois no Kalos com o Max Lightning ou o Max Geyser. Então, eu diria que o Rotom é um bom meta-cal também. Não um meta-cal, tipo... É um bom anti-meta que virou meta. Tanto é que a Dusclops mudou o moveset dele, a Dusclops agora usa a Raze para lidar com o Rotom, porque o Rotom poderia limpar TG-1s, e eu diria que o Rotom também tem um bom matchup contra a Drill e Taranitar. A Taranitar, obviamente, sem Mode Breaker, já que ele pode se etupar tendo um possível aliado, que geralmente é TG-15 com o Follow Me, para dar esse free turno para o Rotom, e depois ficar batendo com o Max Geyser, além de tirar a areia de campo com o feito secundário do Geyser. Vemos aqui também que Dark Pulse é usado, como maneira para ele bater em Gastrodon e Dragapult, até que é bem comum vocês verem Rotom sem Protect para utilizar neste plot, os dois Steps e Dark Pulse. E vemos aqui também a opção da Light Suite, né? Mas tem outras opções decentes para Rotom, como o Eloisp e o Voltsuite, mas eu diria que esses golpes são o que atualmente são os mais usados. 100%, não 100%, mas 90% das vezes você vai ver esses golpes aqui. Já itens, Citrus Barrier e Life Orb são os dois grandes, Citrus Barrier permite que o Rotom vive por mais tempo, enquanto Life Orb permite um damage output bem maior, e temos aqui outras opções, informante Super Barrier, Choice Specs e Expert Pellet. Vamos para o Drill, que é o penúltimo pokémon que eu vou citar aqui. Drill tem um ataque enorme e tem um HP gigantesco também, e esse pokémon na forma da Namax tanca muito bem, e vocês podem ver que o pessoal abusa disso usando o Weakness Policy, que é, na minha opinião, o item mais tosco de VGC 2020. A Namax com o Weakness Policy não é equilibrado. Tá sério que todo mundo joga em cima disso atualmente, mas deixa o meta tão chato, na minha opinião. Enfim, mas continuando. Por que que Drill é tão bom nesse meta, na minha opinião? Bom, primeiramente, stats, rápido, bate forte, tanca decentemente bem. Segundo, duas sólidas habilidades, Mode Breaker é excelente contra Mimikill e também contra Rotom, vocês podem ver que Rotom é um dos pokéons mais usados. A Incend Rush permite que o Drill seja o pokémon mais rápido do jogo que você tiver na areia, passando até Dragapult. Então, ele também é um outro Speed Control. E, além disso, é um pokémon metálico, o que é bom contra Togekiz. E, se vocês perceberem, ele também é bom contra o Incineroa. Então, ele tem um bom tipo pra como está o meta atualmente. A Rock Slide também é usado, geralmente Rock Slide é usado mais na versão com o Incend Rush do que com o Mode Breaker, porque permite você usar Rockfall e colocar em campo se seu Terranitar tiver do sido nocauteado ou se você não tiver levado do Terranitar. E temos a opção aqui de Hagrid Spar ou Earthquake. Ambos copos são viáveis. Algumas pessoas usam até os dois do mesmo set. E Sword Dance, que geralmente é usado ao lado de Togekiz, porque tudo que você etupa vai ter um Togekiz no lado. Vídeo é meu vídeo, diz o que você do I. O item mais popular é o Fox Sash, porque na forma regular o S1 não é tão bulking assim, mas na forma da Nomex ele acaba sendo bulking se for bem enfortado, até que o I.S. Policy e Assault Vest são outras opções. E vamos falar do último Pokémon, que é o Terranitar, que é, na minha opinião, um dos melhores pokémons da história, embora atualmente a matéria da Smoggle está prestes a cair para a Anderuzid, mas, mesmo assim, é fenomenal. Esse pokémon é incrível. E poucas pessoas entendem o porquê esse pokémon é muito bom. Porque elas olham só para o tipo dele e falam, como que o pokémon com tanta fraqueza assim é bom? Bom, tem que olhar para os starts. Os starts do Terranitar são magníficos. Ele tem bulking bom nos dois lados, principalmente na espécie da defesa, já que a areia que ele mesmo coloca em campo bufa a sua espécie da defesa em 1.5. E ele bate bem forte, principalmente no golpe no lado físico. No lado especial nem tanto, mas até com esse pessoal ataque decente. O único problema do Terranitar é a sua speed, mas não chega a pesar tanto assim. E, além disso, o Terranitar abusa bastante da Damax junto com a Guinness Policy. E o motivo disso é que é um pokémon com muitas fraquezas. Ele é fraco contra lutador, terra, água, grama, fada, inseto. Ele tem muitas fraquezas mesmo. Porém, ele consegue tankar tranquilamente todas as fraquezas, exceto o lutador vindo de Concaldor, obviamente. E, assim, ativar o Guinness Policy e começar a bater bem forte no oponente. Até que é o item mais popular de Terranitar, de acordo com a Pikalitkis. Ascent Stream é, obviamente, a Bateman é só polar, porque não tem motivo de usar o Nerve, já que Berries não estão sendo tão fortes no atual metagame, principalmente o Kizmoirex perdeu bastante relevância. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu já falei, ia ser uma análise bem resumida, porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. E deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim. No futuro, talvez façam umas análises mais detalhadas de cada um individualmente, ou dos cores. E, é, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar só um comentário aí, falando se vocês querem mais vídeos assim, e se vocês gostaram do vídeo e tal. E, falou, gente!